Música Aqui ainda ficou razoável Ficou com essa falinha aqui na solda, mas não vaza nem nada Agora aqui, com o cocô de pombo da porra Aqui não tem como dar um acabamentinho direito Como eu fiz aqui Mas o bagulho é o que? Fazer uma misturinha aqui de Durepox Misturar ela ainda Passar em volta aqui, deixar bem certinho E depois meter um spray E aqui, mas por desencargo de consciência mesmo Passo um pouquinho de Durepox nesse furinho Bom demais, perto do que estava antes Melhor do que antes, antes, ixi Maria A gente está rasgada aqui e aqui de fora a fora Aqui dá pra ver, ó Que ficou falhada pra caramba a solda Passa a luz Pra fazer o que? O cara já não sabe soldar O negócio é solução paliativa aí Pelo menos por enquanto Olha aí, ó O cara é ruim na solda Mas é profissional em uns Durepox, hein? Bagulho feio da porra Tá bom O importante é funcionar agora Né? Retardado Aí Vega A solda barra remendo do Durepox Que vai e fez Tá bom, né? Vamos ver se Nem eu falei Na hora de ligar o carro lá Não vai cuspir tudo fora aí Mas acredito que não Porque como eu soldei primeiro O máximo que eu consegui, né? Dei uma esmerilhada E depois Pra tampar os buraquinhos da solda Essas coisas Como eu não manjo soldar E ficou uma bosta Passei o Durepox aí Agora já era Só levar pra casa Pra montar no bichão lá Preciso pegar a gacheta, no caso O nome Pra colocar lá no lugar No tempo E aí E aí E aí